Olá a todos, eu sou o César Augusto Muniz. Hoje estamos novamente na Fundação Carlos de Clube Inquiã e junto a mim a famosa Olga Roriz. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal e partilhar com os vossos amigos. Olga Roriz, bailarina e coreógrafa portuguesa, formada em dança pela Escola de Dança do Teatro Nacional de São Carlos e pela Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa. Foi a primeira bailarina e coreógrafa do ballet Lubinquiã, assim como diretora artística da Companhia de Dança de Lisboa, tendo fundado a sua própria companhia, a Companhia Olga Roriz, há 24 anos. O seu vasto repertório é constituído por mais de 90 obras e tem sido distinguida com variados prémios nacionais e estrangeiros. Pela sua carreira foi condecorada com a Insígnia da Ordem do Infante do Henrique, grande oficial pelo Presidente da República em 2004 e a Universidade de Aveiro atribui o doutoramento honoris causa por distinção nas artes. Vejam só com quem estamos, não é verdade? Olga, bem-vinda à nossa casa, não é? À nossa casa. À nossa casa, é tão bom rever-te estar aqui contigo. Muito obrigada. Também. Muito obrigada. Falando resumidamente do teu percurso como bailarina, até teres decidido realmente ser bailarina e porquê bailarina e não outra profissão? É assim, eu expresso assim um clichê, mas eu já... É, isso aqui é um clichê, mas é fácil perceber como é que tu achaste a decidir. Eu já nasci bailarina, no sentido de que aos 2, 3 anos eu já dançava lá na escola do jardim infantil. Claro, claro. E a professora desse jardim infantil falou com os meus pais e disse, olha, esta menina, ela tem alguma coisa a ver com a dança, porque ela está sempre a dançar. Aliás, eu até digo aos meninos para se dormirem, ela depois dança. Eu gostava antes de saber se eu dormia ou se já estava a ensaiar. Se calhar já estávamos a ensaiar. Já estava a ensaiar. Portanto, o que é que acontece é que os meus pais levam isso mesmo a sério e, como sabes, nasci em Viana do Castelo e vieram para Lisboa. Nem sequer foi para o Porto, porque eu não tenho ido para o Porto, mas levaram aquilo a sério, vieram para Lisboa. Para uma casa, neste caso. Exatamente, só por causa disso. Aliás, o meu pai teve que ficar lá, porque ele era o sócio fundador dos Estalores na Baixa Viana do Castelo, portanto, ele teve que lá ficar. A minha mãe veio para cá com outra minha irmã, que me aldeia, porque houve a separação do pai. Ah, pois, a família, não é? Exatamente. Mas pronto, tudo aí começa e eu vou para uma escola de dança contentíssima, feliz da vida e, na realidade, César, eu aos 8 anos, eu já sabia que era aquilo mesmo que Mas tinhas a certeza que era mesmo aquilo que tu dirias. Pior ainda, por volta dessa altura, talvez um bocadinho antes, eu perguntei à minha mãe ou disse, afirmei, eram os bailarinos que faziam as danças, as suas próprias danças e minha mãe disse, não, não, são os coreógrafos. Eu disse, logo, eu quero ser isso. Ainda não consegui dizer a palavra coreógrafo, portanto, eu já queria, mesmo antes quase de ser bailarino, eu já queria ser coreógrafo. No fundo da tua alma, já realmente sabia o que é que queria? Exatamente. Não havia... Qual era a tua missão? Não havia volta a dar? Não havia volta a dar. E depois, o impacto com a escola, o impacto com a disciplina, foi completamente... assumido, era aquilo mesmo que eu queria, porque às vezes, como sabes, há muitas crianças que gostam muito de dançar, mas depois têm um impacto com a disciplina e desistem, não é? No caso da minha filha, que fez a audição ao conservatório, fantástico, tinha tudo melhor do que eu, e ela chegou a casa e perguntou, então gostaste? O edifício era lindo. Pronto. É sintomático que é uma criança que não tem ligação à dança. E eu tive ligação à dança desde logo o início. Portanto, fiz a escola do São Carlos, como tu bem disseste, depois o conservatório, e aos 19 anos já estava a colaborar com o Vale do Benkhan, já fazia, fiz a Petrushka, por exemplo, que eles iam buscar os alunos ao conservatório, Silphys, pronto, fiz assim umas peças, ainda na altura, que ainda eram clássicos, ou que tinham o clássico também. Então, o repertório mais clássico. Sim, mais clássico. E depois, aos 19 anos, fiz a audição, quando entrou o Jorge Solavisa, fiz a audição. E entraste? E entraste. Portanto, foi um percurso super clean, super normal, com o Teatro São Carlos dos 8 aos 18, que eu era o ratinho da ópera, portanto, eu vi ali as óperas todas, o Adorief, a Margot, a Marta Grande, eu vi a Marta Grande dançar, quer dizer, eu passei ali um percurso maravilhoso, maravilhoso mesmo, foi mesmo um privilégio, aquele tempo, tipo, à hora certa, no momento certo, o sítio certo, não é? Fantástico. Portanto, já estava destinado, de certa maneira, e a tua alma já sabia bem o que é que queria e tudo se proporcionou. Exatamente, exatamente. Podia ter perdido a parte criativa da coreografia, mas, então, esse era também o objetivo. O ser criativa? Sim, sim. E manifestar-se essa criatividade. E eu mandar. Tu mandares, mandares e as outras que façam. Exatamente. O teu reportório tem cerca de 90 obras espalhadas pelo mundo inteiro e, inclusive, apremiadas. Qual foi a peça mais exigente e que tu achas que, claramente, contribuiu para o teu desenvolvimento interior? Como tu podes imaginar, eu tive, e espero que todos os artistas tenham, vários períodos da tua vida. Não, tu tens vários períodos onde, aqui, isto foi muito importante, ali foi muito importante e, ali, aquele outro foi também muito importante, por variedíssimas razões. No meu caso, para eleger uma, eu posso eleger uma que não só foi importante, por vários aspectos que eu já digo, como foi difícil também, que foi os três gestos de um corpo. Ah, sim. Isto porquê? Portanto, foi feito aqui para o Valeu Lubica, em 1980. E qualquer coisa. Em 1986, em 1987. Em 1986, em 1987. Em 1986, exatamente. E no Natchel também. Em 1986 também. E no Natchel também. Foi a peça que mais bailarinos dançaram. Eu fiz a conta, já vai em 540 e tal bailarinos que dançaram, porque foi montado em outras companhias. Porque eu estava grávida, aqui, eu estava sete meses grávida. Eu já me lembrava disso. Sete meses grávida. Eu lembro perfeitamente de uma vez caí da cadeira, num dos solos da cadeira. E vocês ficarem todos, assim, tipo congelados. E o que é que aconteceu? Desculpa, senta. Qualquer coisa. Ou quer, toma-se também assim, olha para mim. Sim, porque tu, mesmo grávida, não paravas. Aquilo é sempre a máquina, é sempre a crise. Sempre a crise. Mas não, não aconteceu nada. E lá nasceu a Sara. E lá nasceu a Sara, que não gosta nada de ouvir esta música. Ah, depois foi o trauma da queda. Não, não foi da queda. Ela ouviu esta música. Pois, mas e sentiu-te também. Eles ouvem tudo bem. Eles sentem tudo. E depois, porque achei também que era, foi assim, a primeira peça que eu fiz com o No Carinhas e com António Emiliano, onde nós pensámos em conjunto uma dramaturgia, onde a música foi feita de raiz, a partir, por acaso, olha, isto é uma coisa que acho que não se sabe, a partir de um quadro da Vieira da Silva, As Três Portas. Ou seja, foi, no fundo, a inspiração. Foi a inspiração. Quando vi, foi numa exposição. Mas tu lembro-me de contar-se isso, porque os padrões dos fatos tinham a ver com a Vila da Silva. Exatamente, exatamente. Pronto. E depois, também, essa situação que eu acho que até hoje em dia não é muito normal, que era uma peça que uma noite era dançada por bailarinos, homens, e outra noite era dançada por bailarinos, mulheres. Tudo igual, fatos iguais, o movimento igual, o que não foi fácil, não é? Porque vocês tinham uma força de queda e uma força de braços, que eu lembro perfeitamente de ver meninas, ah, e os meus... Ah, então... Mas depois foi muito engraçado. E a partir dali, houve muita gente que disse, por exemplo, que eu era uma coreógrafa para homens. Eu fiquei sempre a pensar, porquê que eu sou uma coreógrafa para homens? Porquê? Porque há em mim algo de muito... Um lado masculino. Forte. Masculino. Violento. Mas ao mesmo tempo sou uma mulher, portanto, tenho uns movimentos também muito redondos. Então, os homens ficam com uma qualidade... Mais fluida. Mais fluida, mais sensual. Não sei, há qualquer coisa que se junta, que constrói um homem... No fundo também é, és tu, és tu que criou-nos essas qualidades. Sim, sim, é que criou-nos, exatamente. Porque nós apenas executamos aquilo que é o Criador, que o Criador produz e nós executamos e absorvemos aquele input, não é? E pronto, e depois ali foi muito interessante também a parte daquelas três portas, era maravilhoso. As luzes do Orlando Vorme também eram fantásticas. E também a experiência que eu tive um dia onde uma das bailarinas foi a Bárbara Critch, e que estava mal disposta, e perguntaram-me um sábado de manhã a dizer que tu tens que vir fazer, porque não havia mais substituto. E então, eu fiz nessa matinê, era um sábado à tarde, mas aquela sensação que eu só tive porque isso aconteceu, de estar por trás da porta, com a mão na maçaneta da porta, e teres o poder de abrir ou não abrir a porta. E estou sentindo, uau, estes bailarinos têm um poder que eu não sabia, não é? Sim, nós sentimos aquilo. Tu podes, na realidade, não abrir aquela porta. Tens o poder, davas cabo de espetáculo, não é? Davas cabo de espetáculo, para ver a chamada de atenção, ao pôr-te e para os olhos. Tens o poder e aquela coisa de estares dentro do palco já, mas entre ti e o público há uma porta. Sim, e nós sentimos essa energia. Claro! Nós estávamos ali, naquela canção, e sentimos aquele impacto de abrir a porta. E pronto, e depois, como isto foi remontado para muitos bailarinos, em muitas companhias, eu acho que foi a peça que mais se ilustrou, onde eu criei mais raízes, digamos. E foi um momento, acho que foi um momento especial. E de que forma é que ela te fez crescer interiormente? Foi devido a todas essas experiências variadas. Foi devido a ver também com o tema. O tema, como tu te lembras, era a desmultiplicação de um homem em 13, não é? Sim. Em 13 facetas, nós temos muitas facetas. Sim, temos muitas. Então, o pensar, o pensar nesse, o que é que eram essas facetas, e como é que eu poderia trabalhar fisicamente essas facetas, não era uma coisa só descrita, como é que dramaturgicamente... Tu ias plasmar isso, não é? Exatamente, como é que isso desenrolar. E depois, também, outra coisa que foi muito bom ao longo da minha carreira, que foi... Eu tenho 13 bailarinos, desde bailarinas solistas, primeiros bailarinos, até estagiários. Eu tinha ali, quer dizer, entre um Gaguique, ou um Bem-vindo, ou um Zé Grave, e depois um João Franco, que tinha acabado de entrar. A única coisa que ele tinha bonito eram os cabelos longos compridos, não é? Porque, de resto, ele não tinha mais nada, era a figura dele, não é? E depois foi a minha capacidade, e eu ali comecei a perceber que eu tinha essa capacidade, e ao longo do tempo foi muito importante para mim, a capacidade que eu tenho de olhar para um bailarino, de o entender, de o perceber, e fazer dele, com aquilo que ele tem para me dar, fazer dele um grande intérprete. E o que é que aconteceu, por exemplo, em Londres, que ficou tudo louco, era aqueles 13 homens, eram todos 13 primeiros bailarinos. Porque eu não o fiz com que um bailarino que não consegue, tecnicamente, fazer isto ou aquilo, o mostrar. Que está limitado ali, não se via essa limitação. Não se via. Aliás, havia alguns que até tinham mais sucesso, porque eu puxei por outro lado, aquilo que eles me tinham dado. Pelo lado mais exuberante. Exuberante, sei lá, sensual. E isso também me fez aprender uma série de coisas e perceber as minhas capacidades. Quer dizer, eu acho que é muito engraçado as situações em que tu percebes as tuas capacidades e também os teus limites. Os teus limites. É muito importante nós sabermos os nossos limites. E não irmos para além dos nossos limites. Eu acho que nós temos que trabalhar naquilo que temos de bom. De bom. E não ir... Se eres um pintor, não queres ser um escritor. Claro. É ali. Embora haja pessoas como tu, como eu, que temos múltiplas facetas... É outra coisa, mas também sabes até onde é que vais. Mas sabemos onde é que... Mesmo dentro de cada uma das coisas, sabes até onde é que vais. Sim, temos clareza para saber, olha, peraí que aquilo não é para mim. Eu não domino aquela área. Saber esse limite, eu acho que é muito importante. Mas pronto, está... Essa está muito clara. Que missão é que tu querias ter na sociedade? É assim, eu não quero ter missão nenhuma. Não quero ter... Sim, não quero ter missão no sentido em que eu não faço nada para... Mesmo a nível dos espetáculos, eu não penso no público. Eu não faço nada para passar uma mensagem. O que é importante para mim é eu entender, e eu ponho no sítio de uma pessoa qualquer na sociedade, sendo mulher, eu quero entender aquilo que me perturba. Aquilo que eu acho que está mal. Aquilo que eu não sei. Aquelas coisas que todos nós, todos os dias, viramos a cara para não ver. Portanto, tudo... Isso desde sempre. Desde muito nova. Aliás, eu comecei com a violência doméstica, com a Nina Hagen. Eu já sentia, com 22 anos, que havia, existia essa coisa da violência doméstica. Portanto, são coisas que são impactantes para mim, que eu quero sempre estimular em mim, e estimular com os meus vagarinhos, e tentar fazer alguma coisa. Obviamente, como isto é feito com tanta verdade, e com tanto amor, e com tanta paixão, isto toca às pessoas. Toca, claro. Porque as pessoas refletem-se neste e naquele e naquela pessoa. A dança, para mim, como tu sabes, sempre foi personagens, pessoas vivas, palpáveis. Sim. Nunca foram... Do dia-a-dia, do urbano, do que seja. Pronto. Do nosso tealismo, do cotidiano. Nunca foram luminas leves... Vaporosas e etéricas. Não. De maneira nenhuma. Portanto, ao fazer isto, eu sinto, e isso eu venho sentido ao longo da minha vida, da minha carreira, isso é muito gratificado. Pessoas que chegam ao pé de mim e dizem, este espetáculo mudou a minha vida, este espetáculo mudou a minha vida, nunca mais me esqueço deste momento, deste espetáculo, nunca mais me esqueço aquilo. E eu começo a perceber, ao longo dos anos, que realmente há uma influência grande do meu trabalho. Portanto, que as pessoas se identificaram como partes do teu trabalho, ou como todo, não é? Não é? E que isso eu estupro profundamente. Sim, sim. E não foi só esta ou aquela pessoa. Eu acho que a nível da sociedade, anos 80, tu ainda não estavas cá, assim, aqui, da do Becker, com força. Mas foi muito importante esse meu feminismo, que eu não sou feminista, mas a posição da mulher na sociedade e uma posição de destaque. que, de repente, começa-se a falar dos coreógrafos. Até ali falaram-se dos bailarinos, sabe? De repente, há um impacto dos coreógrafos dentro de uma companhia como esta, que foi muito importante, mas que não ficou só do Becker. Aliás, tu, como coreógrafa, foi aquela que se destacou mais, para mim, na altura, dentro do Vale do Becker. Pronto, havia o Vasco, etc. Mas tu destacavas-te pela tua irreverência, pela tua forma, e não só, pelo teu trabalho. E o que é que acontece foi que, de repente, o público jovem começa a virar dança. Sim. Porque tu abriste, de certa maneira, a porta àquela... Sim, à aprendagem estética. Sim. E o peso do corpo e o confronto... E a sexualidade. A sexualidade, o confronto entre os corpos também, porque eu acho que sempre... Tiveste uma abordagem mais, digamos, mais... Que palavra é que há para descrever isso? Uma abordagem mais heterogênea, mais multifacetada, não tão focada naquela leveza e fluidez, por exemplo, como o Vasco, que isto não é óbvio, não é uma crítica, é apenas uma observação. Não, eu aprendi muito com ele, exatamente. Nós aprendemos muito com a fluidez dele, não é? Mas a verdade é que tu trouxeste uma nova linguagem. Mas eu também aprendi com ele uma coisa muito interessante, não é? Bem aprendi com ele. Para mim foi uma bitola fantástica. Sim. Porque era. Eu aquilo não... Uma referência, não é? Eu aquilo não quero fazer. Portanto, eu já não tive que perder tempo... A fazer mais daquilo. Claro, a fazer mais daquilo. Portanto, eu fiquei assim... Ah, mas isto... Por que é que eu não gosto disto? É isto, aquilo... Mas eu tinha alinhado à minha frente, percebes? Eu preciso... Eu preciso distanciar-me disto. Exatamente, eu preciso de outros corpos, eu preciso de ouvir as respirações, eu preciso de sentir o cansaço das pessoas, eu preciso de tirar aquele sorriso amarelo que os bailarinos tinham, percebes? E encontrar o conflito, o conflito entre as pessoas. Eu acho que se não houver conflito, não há cena. Também não há emoção. Não há, não há emoção. Eu não digo que o conflito seja de ódio, mas há necessidade de que as coisas mexam para poderem evoluir, sempre. O conflito de uma coreografia pode ser uma queda que nunca mais acaba. Isso é uma coisa conflituosa. Mas eu penso que é sempre... Como vinhas naquela suite para ver um loncelo, em que nós agarrávamos as raparigas e havíamos para o conflito. E não sei se tu soubeste. Nessa altura, no serviço de música, disseram, já se lhe avisa, que... Isso é um segredo que ninguém sabe, quase. Que eu era completamente antimusical. Ah, certo. Por causa da suite de barro para que eu não sei. Porque, é assim, uma das coisas que a minha relação... Já estou a responder a outras perguntas, talvez. Não, não está. A minha relação com a música sempre foi, para já, um discurso paralelo, não é? Não vou lá procurar músicas para coreografar a música. Mas, quando isso acontecia, isso acontecia mais na Gulbenkian, eu tinha uma música, e ao contrário do Vasco, eu nunca estudava a música. Eu ouvia, sentia, sentimentos, que sensações é que eu tinha no meu corpo. E reagias. E reagia, e pronto, começava logo a escrever no papel o que é que eu sentia. E aquele momento da violação, não sei se tu te lembra, mas aquilo parecia... Tim, 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 tim... É tipo assim uma violação para mim. E aquilo, o que é que são aqueles... O que é que é aquele violoncelo a arranhar-se todo? Aquilo é uma violação. Portanto, era a minha sensação. As pessoas associadas, claro. Obviamente que hoje em dia, já não se diz isso que se dizia... Até as próprias pessoas que disseram, agora já não diziam. Já tem outra abordagem. Não, outra abordagem completamente diferente. Exatamente. Sim, porque nunca diriam que tu não eras musical. Não, porque tu és musical. Não, não, não. É a minha forma. Tem a tua forma de abordagem. E depois também, o que é que víamos aqui, era uma coisa do gato atrás do rato da música, não é? A música ia para cima, e nós íamos todos para cima, a música era baixo, nós íamos todos para baixo. Pronto, comigo nunca foi assim. E tu querias encontrar contrastes e cores diferentes daquelas que eram habituais naquilo que nós estávamos habituados a ver. Sim, e para mim a música sempre foi uma banda sonora, como um filme, percebes? É mais uma camada que ali está, é mais um discurso que ali está, paralelo ao discurso do movimento. Ele às vezes está a favor, outras vezes está contra, outras vezes está uma coisa para um lado, outra para o outro. Pronto, é a minha interpretação. É a tua interpretação, como curioso. Minha visão, minha sensação. É muito interior. Não é nada... Eu sou muito instintiva. Sim, tu és mais instintiva e emocional que mental. Sim, sim. Também tens o teu lado mental, obviamente. Sim, fui obrigada a ir teatro. Muito obrigada, mas eras muito emocionada e reativa. Sim, sim. Ligada a reativa, não, no sentido negativo, mas reagias no momento, naquele momento. Vou fazer uma pequena pausa, só para ter a certeza que o microfone está ligado. Está, pronto, depois eu corto de qualquer um bocadinho. Sim, sim, sim. No início comecei a ficar por dentro assim, não me digas que eu não liguei o microfone, mas eu liguei o microfone. Isto aconteceu uma vez em Rosslyn, na Capela de Rosslyn. Fiquei para morrer, com as senhoras a gravar lá as coisas sobre cada rosácea, cada um, sim. Não é que eu estava... Estarias a fazer tudo outra vez? Ou como é que... Não, vou agora ter que pedir a elas para me gravarem e mandarem para o WhatsApp. Enfim, mas agora vamos começar novamente. Olga, um segredo que ninguém sabe a teu respeito. O que é que tu nos podes contar? Pois, bom, pode haver, por acaso agora, estávamos a falar do serviço de música e lembrei-me de outra coisa. Mas, tanto pode haver daquelas coisas mais cozinhas, mais íntimas, da tua casa, mais íntima. Sim, sim. De... Que tu fazes em casa e ninguém sabe. Não sabe. De comer sempre o frango à mão. Adoro, não há hipótese nenhuma, mas com a velhinha... Os camarões, os camarões também. Os camarões também, claro. Os camarões irão muito mal. Mas sempre com a velhinha à frente. Mas... Porquê a velhinha à frente? Porquê a velhinha? Porque tem tudo. Cria um ambiente. Sim, eu tenho tudo. O meu jantarinho, mesmo seja só para mim, está sempre tudo impecável. Eu gosto muito, gosto muito. Então, ou seja, tu crias um ambiente, uma atmosfera para jantar. Sim, sim, sim. Estejas acompanhada ou sozinha? Sim, sim. Exatamente. Estou sozinha com os meus gatitos. A tua segredo? O segredo. Venha eu. Pois não, se eu contar mais um segredo daqui, também não tenho que... Não sei, o segredo... Algo que ninguém saiba, que até hoje tu não tenhas contado. Ui, pois eu lembro, mas não posso. Não podes contar. É sempre uma bronca. Desde que não mencione os nomes, podes contar. Ah, pois. Pois, podes contar. Está bem, então vou contar-se e mencionar nomes. Essa é fantástica. Então... Mas posso dizer que eu estava incluída nisso. Claro, claro. Eu estava incluída. Aliás, foi no Alê Lubinca. Pronto, já dá um nome, mas foi normal. Não digas para a internet. Digo bem. Já imaginava. No entanto, já nem é segredo, mas digressões. Está em digressão. Por esse mundo fora. E, de repente, toca o telefone do meu quarto. Uma voz de mulher muito chorosa do outro lado. Ah, vamos dar. Ah, o que é que se passa? Calma, calma, calma. Ah, tens de ligar. Quarto, muito quarto. Não, vou, 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 entro. Escuro, escuro. Ouço assim. Ah, como se fosse a área. E, então, essa bailarina, nessa noite, ou nesse fim de tarde, portanto, tinha estado com outra pessoa na cama, não é? Pronto, tinha que estar, tinha, tinha, tinha acontecido ali uma coisa. Mas era uma coisa que ninguém poderia saber. Era impossível. Ninguém mesmo podia saber. Nem o acompanhar. Podia estragar o casamento, etc. Podia estragar tudo. Podia estragar tudo. A família, a família. Não é uma grande confusão. Seria mesmo uma grande... Para todos nós, aliás. Os estivés envolvidos. E eu disse, pronto, mas acalma-te. Ah, e depois ela, de repente, levanta-se, no escuro, vai à casa, vai lá, acende uma luzinha. E ela anda cá a ver, anda cá a ver. Percebi o que é que se passava. Depois, ela foi para perceber o que é que ela tinha de funcionar. Então, ela estava toda marcada. Marcada que é de chupões? Chupões. Chupões. Não, mas marcadíssima. Marcada mesmo. Assim, guarda-se o roxo. Uau. E nós já, se calhar, já estávamos a vir para Lisboa. Não, não, não. Ainda tínhamos o espetáculo. Ah, ainda tínhamos o espetáculo. Ainda tínhamos o espetáculo. Pois aí é que está a situação. E eu, bem, não há problema nenhum, ficas aqui, ficas aqui, vais dormir, vais dormir. E eu, amanhã de manhã, vou a uma farmácia e compro-te dois emplastos de leão, ou cachapão do lado. Tinha de gão de cada lado. Um tricol. Depois tens para ter mais um tricol. E então, pronto, foi assim, toda a companhia, que na minha vida tem aquela baila de dança, mesmo com o tricol, uma cotidinha, assim, toda, toda assim. Depois, de vez em quando, lembro-me, porque não fizemos ensaio geral, e depois o espetáculo. E depois, havia uma outra baila, e disse, ah, mas não queres que eu te vá mudar os emplastos? Porque tinha a maquiagem, e não sei o que é isso. Não, 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 sou a ONG, é que só tirar isto! Esse é muito bom. E lá fui eu, e tal, e não sei o que. De vez em quando, ela é sempre muito séria, muito durida, mas de vez em quando ela olhava para mim. Que isso? Pronto, este é o segredo. Foi o grande segredo, então não fizemos lá. Não, eu nunca disse a ninguém, obviamente. Mas é engraçado que isso aconteceu-me também. Aconteceu-me, e eu fui para o estúdio, cheio de chupões no pescoço. Então, claro, mas tu foste. Mas eu fui, mas olhava para mim, mas o que é que te aconteceu? Eu tinha o pescoço cheio de chupões, assim, mas como é que é possível não ter ficado assim? E como é que é possível, eu, pobre coreógrafa, Eu, pobre coreógrafa do Vale Ego Becker, não ser tão sexual como era, porque aquilo era uma rival da linda. Pois, quem nos está a ouvir, dá a pensar que aquilo era uma rival da linda. De todos os prémios nacionais, agora ainda há a parte mais séria, De todos os prémios nacionais e internacionais que tu ganhaste, em que foste distinguida, Em qual deles é que tu queres destacar? Que tu achas realmente interessante destacar? É assim, há duas coisas muito diferentes. Uma delas, que tem a ver com o prémio, que é o do time-out, por exemplo. Time-out em Londres. Em Londres, porque não é fácil tu chegares a Londres e ir a ser a melhor coreografia do ano, não é? Foi uma coreografia que eu fiz para o Inglês Neste do Vale. Ah, para o Inglês Neste do Vale. Sim. O Sete Simências de Salomé. E, claro, fiquei muito orgulhosa. E ainda hoje... Ainda por cima em Londres, não é? Exatamente. E que ele saiu, em todos os time-outs, é uma coisa internacional. Inclusive, depois, a Diana convidou-me... A princesa Diana. A princesa Diana. E eu também conheci aqui. Sim, sim, nós conhecemos aqui. Ela já a conhecia daqui, exatamente. E depois ela convidou-me para abrir, reabrir o Teatro Savoy. Que tinha tido a ver cedo. Ela reconstruiu o Teatro Savoy. Foi patrona, não é? E depois, como ela tinha também o Inglês National Mall, ela pediu-me para ser... Fazia tudo sentido. Fazia a abertura do... Eu também tenho. Agora tenho... Não é outro segredo, mas eu tenho que contar esta. Conta, conta. Conta. Nós queremos saber os segredos todos logo hoje. Vamos cá para saber o segredo. Então, estava no apartamento. Estava pela Diana e tal. Muito bem. Ah, ela deu-te um inclusivo apartamento para tu ficares durante o tempo em que estava a preparar tudo. Exatamente. Portanto, podia ser uma estreia em pouco em circunstância. Claro. E com um vestido de cauda, de veludo, lindo, maravilhoso. Amei. Portanto, eu fui um tempo antes, porque ainda fiz alguns ensaios com o Inglês National Mall. Eu não sei quanto tempo é que foi. Uma semana ou uma coisa assim. Dois dias antes da estreia. E eu estava em casa. Fui assim a fazer qualquer coisa. Fiz uma coisa, sabe? Aqueles... As costas, sim. Aqueles cliques que a gente... Fica assim. Fica assim. Telefone logo para a produtora dela. Sabe? Para quem estava sempre com ela. Olha, preciso de um osteopata. Portanto, lá vai osteopata. Gel, coisa, não, não. O que eu sei é... Passadeira vermelha para entrar no Savoy. Diana e Olga Roriz. Então era a Diana que virava para um lado e virava para o outro e era eu assim. Que eu não me podia mexer. Tu é uma vez princesa. Com o que é que eu ia fazer? Eu assim. Só dizia, mas quem é que há? Curiógrafa. Mas eu assim com a... Com a calma. Sem poder mexer. Sem poder... Entre o sofrimento. Mas que há que eu estou a dar aqui de grande princesa. Foi lindo. Foi lindo. Essa foi fantástica. E ela no final disse, mas que é quando tratas-te mal os homens. Ah, disse isso aí. Eles devem estar todos cheios de nodos. Não, não. Eles têm uma técnica. Eles sabem cair. Ah, está bem, está bem. Mas é engraçado que eu lembro-me também falando da princesa Diana. Não era para ir para a tua conversa. Mas eu lembro perfeitamente na altura em que ela parou em frente a mim e teve a conversar comigo acerca do meu passado em Cannes. E ficou ali, para uns três minutos a falar comigo. Não, ela era indicada. E eu fiquei, não por ser ela a princesa, mas por aquilo que ela irradiava. Exatamente. Sim, sim. E eu lembro-me perfeitamente ainda hoje da beleza extraordinária e da alma, daquela alma fantástica. Sim, uma aura. Uma aura especial. Sim, sim, sim. Eu lembro-me sempre disso. Ela realmente era alguém especial. E não há dúvida. Não há dúvida. E que sorte tiveste de estar com ela assim mais tempo. Perfeito. Maravilhoso. Mas... Que importância tem o sexo para ti? Porque ele normalmente estava sempre, de certa forma, manifestava-se sempre nas tuas obras e sempre com uma sensualidade ambígua e de certa maneira irreverente. Sim. Que importância era essa que o sexo tinha para ti? Para tu plasmares assim nas tuas obras? Ou pelo menos as pessoas comentavam isso. Se calhar para ti não tinha tanto interesse, não tanta importância, mas a verdade é que isso estava sempre presente ao nome dela. Sim, eu acho que tem a ver com a minha maneira de ser, não é? Então, é uma jovem, uma jovem ativa sexualmente, desde os 15 anos, pelo menos. Jovem ativa desde os 15 anos? Esta frase vai ficar, não estou-me nele. Eu acho que foi uma característica, por um lado, era algo que fazia parte da minha vida. Do teu ser, sim. Muito, muito, de uma maneira muito forte. Sim, não eras freira, não é? Não, não, não. Depois, nunca tive problemas entre os homens e as mulheres. Eu apaixonava-me por um homem ou por uma mulher. Da mesma maneira. Não era indiscriminadamente, não era assim. Mas, aliás, sempre achei os corpos das mulheres mais bonitos. Quando são bonitos, são muito bonitos. E a pele, portanto, há uma coisa que tinha a ver comigo, era um reflexo de mim própria. E os homens, por outro lado, também, desde que fossem femininos, senão, também não... Sim, se fossem que eu não... Eu lembro-me, por acaso, sempre de uma coisa que tu me disseste. Eu gosto dos homens sempre um pouco mais, não daqueles musculados, mas daqueles um pouco mais elegantes. Sim. Eu lembro-me tudo desde os 15 anos. Houve uma altura que eu dizia sempre, um homem só, se eu puder fazer assim, e caber assim aqui. Portanto, tem que ter uma cifra, mas devinha, não sabe? Eu acho, eu não sei se era por uma certa fragilidade do homem, eventualmente. E que tu tens também um lado masculino. Sim, mas não sei, uma certa fragilidade. Bom, mas não importa. O que importa é que... Porquê, então, essa... Porque, no fundo, isso refletia a tua sexualidade também, essa tua ambiguidade, não é? De gostar tanto do homem como de uma mulher da mesma forma, não é? Por serem ambos velhos. Sim, isso para já fez logo, dentro da coreografia, haver, não a disparidade de homens para um lado, de mulheres para o outro, não é? E uma equiparação de lugares, de vontades, de energias. Portanto, haver um corpo a corpo entre os homens e as mulheres. E isso, a nível social, é muito forte também, não é? Não há a diferença... Sim, porque nós estamos num país tradicional, é, etc. Exatamente, pronto, logo aí. E quanto mais eu fazia, mais eu sentia que era isso que eu queria fazer. E mais eu sentia... Não é que era aí que era diferente, eu mais espelhava naquilo que eu... Que eu estava a produzir. E fazia-me sentido, não é? Eu tenho que fazer sentido. E porquê, às vezes, um homem tetravestido ou vestir um vestido de uma mulher? Nos teus vandades, porquê? Qual era a intenção, Olga? Ainda te lembras? Eu lembro-me até de ver alguns deles a vestirem roupa de mulher e dançarem com essa mesma roupa de mulher. Eu, por mim, acho que há... Sempre que as coisas que eu pego são coisas reais. E não há um rapazinho que não tivesse vestido um vestido de mulher. Há vestido de mulher da mamã, ou quando era o carnaval, ou quando fosse o que fosse. Seja o que fosse. E há um... E é verdade, sim. Há tabus e há... Da sociedade, claro. Exatamente. E não só isso. Há aqueles desejos... Escondidos. Escondidos, exatamente. Escondidos de alunos, não é? Exatamente, assim, de vestido. E depois, porque ao mesmo tempo, eu acho que há qualquer coisa, há uma certa premiscuidade que eu gosto entre a fragilidade e a leveza de um vestido normal e a rudez do homem. Há ali qualquer coisa que eu acho muito interessante, sobretudo porque eu, ao mesmo tempo que nós falamos da violência e da sensualidade versus sexualidade, há também uma grande nostalgia nas minhas peças. Há muita tristeza ao mesmo tempo. Eu acho que a tristeza é daqueles sentimentos mais puros, mais lindos. Então, para nós utilizarmos na arte, acho que é o máximo. Então, tu achas que essa nostalgia, essa tristeza, tu ainda a mantens na tua vida? Sim, sim. Eu tenho que guardar numa caixinha, chiquinha às chaves, para não aprender. Porque acho que isso é... É a poesia, sabes? Eu acho que é a poesia que eu tenho dentro do meu trabalho. Mas essa tristeza que tu guardas internamente, tem a ver com o quê? Em geral? Não sei. Tem a ver com... É de uma mulher com sucesso, é de uma mulher... Sim, mas nós somos muito solitários, somos... Sim, somos animais solitários. Os artistas são solitários. Se nós olharmos à volta, nós só vemos... Não é só vemos tristeza, mas há muita coisa. Sim, há muito drama. Há volta, sim. Mas também há muita beleza no nosso planeta. Claro. Claro que sim. Felizmente. Claro que sim. Aliás, a beleza vai ficar. Nós é que não. Nós é que não vamos sobreviver a isto. Exatamente. Agora, o planeta, não se preocupe com o planeta. O planeta vai estar sempre a ver. Nós é que vamos dar cabo de almoço. Não é, mas é que a guerra nuclear destrua o planeta e o torne-o Marte, não é? Sim, mas ele vai ficar. Mas não vai ficar. Seja como for, nós é que não. Nós é que não somos impressíveis. Nem imortais. Nós somos muito egoístas. Sim. A ganância realmente lá. É uma coisa... É uma coisa de ganância. É uma coisa de ganância. Incríveis. Mas, bom... Essa coisa da sexualidade também tem o seu tempo. Tem o seu tempo. Não é? E eu acho que na minha obra é muito engraçado que se vê. Isto foi feito nesta altura. Apesar de eu não... Não quer dizer que eu fui envelhecendo. Mas fui modificando. Sim. Fui modificando. Foste tendo outra visão. Outra visão. Foi mudando. Claro. É normal. Não. Tu não és a mesma pessoa há 10 horas que és agora também. Não. Não. Não vai mudando. Exatamente. Exatamente. E eu própria me surpreendo. E acho que uma das qualidades que eu tenho, se tenho alguma, é de não cristalizar. E deixar entrar as coisas novas. A nova informação. A nova... Sim. Sou toda informática completamente. Até me chamavam a Madame Excel. Não sei. Quando eu partiu o Excel. A Madame Excel. A Madonna e a Madame Excel. Só tens a que ter o Coisa aqui. No olho também com o X. Neste caso será com o M. Com o Excel. Com o Excel. E pronto. E eu acho que as coisas vão modificando. Acho que agora já não faz parte. Quer dizer. Faz parte. A sexualidade continua a fazer parte das minhas obras. Não por mim. Porque já não faz parte da minha vida. Apesar de eu ser uma pessoa. Posso ser uma pessoa sensual. Isso é outra coisa. Mas eu estou a trabalhar. Eu estou a trabalhar com pessoas de 64 anos. Que é a minha idade. Estou a trabalhar com pessoas de 30, de 40. Com jovens artistas. Sim. Exatamente. Portanto. Que têm as suas preocupações. E que têm as suas coisas na cabeça. E agora. Como tu sabes. Trabalho muito sobre improvisação. Sim. Levanto agora para fazer coreografias. Portanto. Eu trabalho pela minha cabeça. Mas. E de encontrar a cabeça das outras pessoas. Exatamente. Também é uma coisa que fiz com os três gestos. Não é? Sim, sim, sim. De encontrar as capacidades. Com quem estás a trabalhar. Exatamente. Mais uma coisa. Fala-me do livro que editaste. Ou que editaram neste caso sobre ti. Temos aí dois livros. Dois livros. Dois livros até. Portanto. Já estamos com pouco tempo para acabar a entrevista. Então eu digo-te. E queria que tu falasses um pouco sobre esse livro e sobre o outro, se quiseres. O da Cereal Vim. Que se chama? Chama-se mesmo só Olga Roriz. Olga Roriz. Olga Roriz. Que foi editado em 2005. Estás em Itizimostra já agora? Não, não tenho esse. Não tenho. Ah, não tenho. Ah, não tenho. Não tenho este. É aquele grande. Ah, o tal grande. Da Cereal Vim. Pronto. Três quilos e tal. O que tem muito engraçado nesse livro, para ser rápida, é que, sendo uma biografia escrita pela Mónica Guerreiro, pronto, sobre o meu percurso, até 2006, exatamente, é sobretudo e também uma história da dança durante esses 30 anos. Portanto, tudo o que é que se passava, não só porque ela falou com muita gente que andava à minha volta, mas, ao mesmo tempo que eu ia caminhando, a Mónica fazia pontos para outros coreógrafos, outras companhias. Portanto, tu acabas por entender o que é que se está a passar à volta daquela personagem principal que sou eu. Durante as diferentes épocas. Exatamente. Portanto, é um livro que recomendamos, no fundo, Olga Roriz, da Assírio Alvim, porque no fundo tem a história da dança e também o percurso da Olga Roriz. Exatamente. Se vocês estiverem interessados, procurem, portanto, esse Olga Roriz, a editora Assírio Alvim. Assírio Alvim. Um livro com três quilos, pelo menos. Três quilos. Já para avisar. Lembro-me da bloga-voriz.com, podem comprar. Ah, também podem comprar. Ok. Muito bem. E tem muitas fotografias, pronto, tem muitas fotografias, muito lindas. Sim, eu lembro-me na altura quando vim. Da companhia interna da minha companhia. Depois, em relação a este que está aqui, com licença, Olga Roriz, Narrativas do Corpo. Isto já foi escrito por mim. Eu quero mostrar aqui, pelo menos, para que as pessoas possam ver aqui. Olga Roriz, Narrativas do Corpo. Pronto. Este foi a partir de três masterclasses que eu dei no Festival da Almada. Da Almada. Pronto. O Festival da Almada Teatro tem, todos os anos, um encenador, e por isso eu fiquei muito contente de ser uma coreógrafa. Um encenador que dá estas masterclasses e que depois são transcritas para livro. Já foi o Peter Brook, por exemplo, o Luís Miguel Sintra, o Ricardo Paes. E neste caso, escolheram a coreógrafa? Eles escolheram a coreógrafa. Eu trabalho no geral. No geral. Nos altos. Chega a falar das mastermengas. Não apenas naquele... Não, não, não. O percurso no sentido do método do trabalho. Como é que ele trabalha. E como é que eu vim trabalhar. Isso era para ficar claro também para quem nos está ouvindo e ver. Sim, sim, sim. Do ponto de vista também da música, da sonografia, dos figurinos. Como é que ela trabalha. Sim, que a Olga sempre foi muito criativa, não é? Também como eu, um pouco, um faz-tudo. Que ela estava sempre em todas as partes da criação. Seja no visual, seja na parte de vídeo, seja na música. Ela estava sempre ali a criar. Eu acho que nós temos que saber sempre um pouco de tudo. É importante. Aliás, também para não sermos enganados. Sim, é. É verdade. Para fazer exatamente aquilo que queres fazer. Exatamente. Agora, ainda tinhas ali um pequeno livro para nós acabarmos mesmo já. Ah, este pequeno livro. Um pequeno livro que tu me referiste. Este livro. Isto é incrível. Porque eu só tenho este livro desde sexta-feira. Isto é verdade. Do Miguel Tial. Que se chama Portugal, num país parado no meio do caminho. 2000 a 2015. Qual é a editora? A editora é Dom Quixote. Estamos aqui a fazer publicidade, mas a verdade é que vale a pena. A editora é Dom Quixote. Então, qual é o meu espanto? Quando eu abro o prefácio, eu já tinha lido alguns livros dele. A nova teoria do mal, a nova teoria do pecado e por aí fora. Quando eu abro e vejo no prefácio, no 5, 1980 a 2000, apresentações sociais da modernização da sociedade portuguesa. barra Olga Coris e Cisa Vieira. E eu fico assim, o que é que se passa aqui? E depois começo a perceber que este livro é, realmente, só leio aqui este início. Pela sua vivência do sucesso, cinco das figuras portuguesas mais conhecidas do final do século XX e princípios do século XXI, tornaram-se a encarnação do ideal social do português, concentrando, como um mecanismo psicológico de defesa, estabilizador de emoções, a natural sede da realização de um povo derrotado pelo seu próprio Estado. E dividimos estas cinco figuras públicas em dois conjuntos. Um par, Olga Coris e Cisa Vieira, cuja obra é representativa da caracterização plena da modernização europeia e portuguesa entre 1980 e 2000. E os outros, eu não vou agora continuar, mas os outros são Joana Vasconcelos e José Mourinho e José Mourinho e o Cristiano Ronaldo. Tu és do Ronaldo, mas, pronto, já estás. Portanto, o livro é todo sobre estas cinco pessoas e o que é que elas modificaram a sociedade portuguesa. Muito interessante. Eu achei muito bonito. Muito interessante. Parabéns, Olga. Parabéns, Olga, também pelo teu percurso, pela tua história de vida e por partilhares connosco a tua história de vida. Foi ótimo ter-te aqui. Estamos aqui novamente na nossa casa. E muito obrigado. E o maior sucesso para a continuação da tua carreira. Para ti também. Obrigada. Obrigada.